Alguém mandou pra mim alguma coisa? Ah, você mandou. Vai ser aonde o lançamento do seu livro? Na Assembleia Legislativa, lá do Salão Nobre. Salão Nobre, é. Ah, tá, que bom, né, que bom. Você conseguiu lá, né, que bom. A partir de 18h30. Tá. Não consegui. Não tira isso aqui. Por que não tinha 30? É, não é. Antônio Barrosa. Mostrando o livro aí do lançamento. Cartãozinho, isso. Maravilha, né? Aqui. Só chegando aí. Só mensagem aqui, já que você tá... A alegria tá aqui pra celebrar a vida do nosso Clério Borges. Nosso presidente da academia. Um amigo querido. Fiz questão de tá aqui com os seus amigos também. pra te dar um abraço e desejar tudo de bom. Obrigado. Obrigado, Joel. Obrigado. Fico feliz aí, tá? Obrigado aí. Obrigado. E aí